Olá pessoal, vamos começar com exercícios que destravam, que melhoram a mobilidade articular e que queimam ao mesmo tempo. Queima o que, só? Gordura. Vambora, vem comigo. Maravilha gente, já deu meu joinha aí? Não? Então dá. Olha só, você tem que tentar me seguir, tá? Eu vou fazer várias vezes o mesmo movimento. Se você não pegou, você volta o vídeo, faz de novo, porque você vai conseguir. Vamos lá? Dá meu joinha e vambora. Direto. 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 ất Contra o abdômen O que? Aternado Contra o abdômen 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 Vambora! O outro! E aí 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 Da cintura pra cima, gente Separadinha no meio E aí 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 Ou seja, você fez um cardio sem absolutamente nenhum impacto e aprendeu, ou pelo menos tentou, e vai aprender, se repetir esse vídeo, a mexer separadamente cada parte do seu corpo. Você vai ter o domínio, se você for persistente, e vai perder muita gordura. Certo, gente? Amanhã tem mais. Beijo grande e até o próximo, se Deus quiser.